Quando eu tenho que falar de cabelo, esse cabelo resolve não ficar bom, entendeu? Porque ele se revolta contra mim. Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu quero pedir desculpa pelo barulho. Se tiver um barulho de ventinho, vocês me perdoem, mas esse barulho de ventinho vai ter que ficar. Porque tá um calor do caramba. Eu tô com a softbox ligada aqui na minha cara. Estou derretendo. Eu preciso desse ventilador, então vocês relevem, por favor. Não. Mas, mudando de assunto, hoje eu vim fazer o vídeo contando a história do meu cabelo, que vocês já haviam pedido há muito tempo. E por isso que eu tô com essa blusa branca aqui, ó, de vovó, neutra. Eu digo de vovó, gente, porque ela tem um babadão aqui, tá? Bom, gente, já deixa o like. Se você gosta desse tipo de vídeo, de cabelo. Se você foi uma das pessoas que me pediu pra fazer um vídeo contando a história do meu cabelo, então deixa o like também. Se você não pediu, mas tá aqui. Deixa o like também. Não sai sem deixar teu like, não. Eu não sou obrigada a nada. A nada. Então vamos lá. Tudo começou quando eu tinha uns 13 anos. Foi a última vez que eu tive meu cabelo virgem. Esse era o meu cabelo natural. Só que ele era liso, assim, igual tá aqui, tá, gente? Ele só tava ondulado na foto porque eu fui fazer um book, umas fotos. E com 13 anos, eu tava entrando na adolescência, pré-adolescência, enfim. Eu tinha vontade de mudar. Aí uma amiguinha minha da escola mudou o cabelo, ela fez luzes. E eu fiquei com muita vontade de fazer, pedi. Minha mãe, minha mãe não deixou. Aí uma outra amiga minha, que já era mais velha que eu, ela pintou o cabelo em casa mesmo. Ela mesma pintou o cabelo dela e ficou bonito. E eu achei legal. E ela me incentivou, me deu coragem pra pintar também. Gente, tudo que eu precisava, coragem. Fui lá e fiz essa merda aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Coragem, né? Tem gente que tem coragem. Meu cabelo ficou amarelo, ovo. Mas eu estava me achando. E pra completar a merda toda. Vocês acham que o meu cabelo deixou de ficar grande assim, do nada? Só porque eu pintei? Não, gente. Eu fui lá e cortei o cabelo também. Eu fiz duas merda em uma só. Que eu até hoje fico me perguntando onde que eu tava com a cabeça. Gente, eu tava com a cabeça no c... Que eu fazia essas merda mesmo. Eu era um c... E aí, como eu falei pra vocês, pintei meu cabelo com 13 anos. De 13 anos até os 15, eu fiquei mudando só o tom do cabelo. Às vezes eu tava com o loiro mais amarelo. Às vezes eu tava com o loiro menos amarelo. Aí depois disso, vocês devem pensar que eu continuei nisso. Não, eu tinha que piorar, gente. Porque eu adoro piorar as coisas. É verdade. Como o meu cabelo não crescia porque eu tava sempre destruindo o meu cabelo. Fazendo descoloração. E não cuidava do cabelo da maneira ideal, adequada. Eu tava com saudade do cabelo grande. Então, resolvi colocar o Mega Ré. E esse foi o meu primeiro Mega Ré. Ele ficou assim. Aí eu usei esse Mega Ré por um tempo. Fiz manutenção. Só que do nada eu enjoei. Eu acho que eu fiquei com esse Mega Ré uns 6 meses. E eu mesma resolvi tirar em casa. Fiquei um pão careca, meu amor. Fiquei assim, ó. Aí eu também já tinha emagrecido pra caramba. Gente, eu tava com 40 quilos. Acredite se quiser. Aí vocês devem se perguntar se depois disso... Eu tomei vergonha na cara? Não! Eu resolvi mais uma vez colocar Mega Ré. Porque eu estava com saudade de usar Mega Ré de novo. Aí depois disso, eu resolvi escurecer o cabelo. Porque eu ia fazer fotos pra uma agência. Eles falaram que era bom eu escurecer o cabelo. E blá blá blá. Então eu escureci o cabelo. E fiquei assim. Essa foto já é no meu aniversário de 17 anos. Aí depois de escurecer o cabelo, ter ficado morena. Dois dias depois do meu aniversário, eu resolvi que eu queria ficar loira de novo. E tirar o Mega Ré pro cabelo descansar. E assim ficou meu cabelo. Novamente loiro. E sem Mega Ré. E cortado. Depois que passaram-se alguns meses, eu resolvi que eu queria voltar a ser morena. E assim eu fiquei morena sem o Mega Ré. Meu cabelo tava aqui assim, ó. Ele não saía disso, gente. No máximo que ele chegava era aqui, todo espigaçado. Aí eu tinha que cortar de novo. Ele ficava aqui. E como eu gostei de ficar morena e tal. Eu falei, bom, acho que vou alongar o meu cabelo agora. Aí novamente coloquei o Mega Ré. Eu acho que foi o cabelo mais bonito que eu já tive na história assim. Da minha história de Mega Ré. Ficou lindo. Esse Mega Ré era mara, gente. Lembrava muito o meu próprio cabelo. É por isso que eu falo. Foi o Mega Ré que eu mais gostei. Foi ele. Aí eu passei alguns meses com esse Mega Ré. Um bom tempo. Só que os meus 18 anos estavam chegando. Aí eu falei, quero mudar. Fui lá com esse Mega Ré escuro que eu tava. E fiz umas mechas pra ele ficar um pouco loiro. Um pouco claro. Ficou bonito. Ficou legal. Ficou um pouco amarelo porque o cabelo era escuro. Aí a cabeleireira disse assim, ó. Como seu cabelo tava preto, é o que eu posso fazer é isso. Mas você vai voltar daqui a alguns meses. E a gente vai clarear mais. Aí eu, tudo bem. Era tudo que eu queria ouvir. Voltei uns 3 meses depois e clareei mais o cabelo. Aí a segunda vez ele ficou assim. Como vocês estão vendo. Depois dessa segunda vez eu vi que o meu cabelo ficou muito pouquinho nas pontas. O Mega Ré, né? Falei, vou dar um corte para o meu cabelo ficar mais bonito, mais cheio. Dei um corte e ele ficou assim. Nessa foto ele tinha acabado de ser matizado, cortado, hidratado. Tava bonito. Agora, tu quer ver a foto de uma semana depois? O cabelo já tava amarelado. Com aspecto de desidratado. Com sede, necessitando de água. Aí depois dessa vez, eu resolvi que eu ia clarear pela terceira vez. E foi na terceira vez que eu, ó. Tive um corte químico. Gente, eu não tenho nem foto. O meu Mega Ré ficou destruído. Vocês não têm ideia. Meu cabelo ficou destruído. Que eu tive que cortar meu cabelo pequeno. Tinha partes aqui, ó. Que tava quebrado. Eu tô com cara de feliz aqui nessa foto. Mas eu não tô feliz não, tá? Só o Ian sabe o quanto que eu chorei. O quanto eu fiquei triste de ficar com esse cabelo cotoco. Quando ele começou a crescer um pouquinho mais, eu resolvi aprender ele. Ele não dava nenhum negocinho aqui na cabeça. Mas eu prendia um coquezinho tamanho de não sei nem o que. Cabelo preso. Cabelo preso na academia. Eu só vivia de cabelo preso. E eu tava me sentindo feia. Aí um amigo meu, que tava fazendo curso de Mega Ré, disso, de aquilo. Queria colocar um cabelo em mim. E esse foi o Mega que a gente colocou. E eu deixei de ser cotoco por um tempo. São as fotos que eu consegui pegar. Tem mais fotos desse cabelo, mas eu não gosto muito dele não. Que ficou bem amarelo, bem feio. E esse cabelo quebrou ainda mais o meu cabelo. Aí depois disso, desse meu cabelo ter ficado mais destruído por causa desse último Mega Ré que um conhecido meu colocou. Eu fui numa cabeleireira que morava no meu prédio. E ela falou que ia colocar um Mega mais curtinho, levinho. Que a gente ia ajeitar o meu cabelo. Pra poder o meu cabelo não ficar tão feio. Porque aquele outro Mega tava muito estranho, muito feio. E ele ainda tinha destruído com o meu cabelo. E coloquei um Mega mais curtinho, que ficou assim. Só que, independente do que eu colocasse, do Mega que eu colocasse, ele sempre no final ficava destruído. E eu era muito perseguida pelas pessoas que não gostavam de mim por causa do meu cabelo, tá? Olha esse comentário aqui dessa garota no meu cabelo. Uai fofa, por que excluiu a foto? Só porque estava mostrando o que realmente seu cabelo é? Mona, bota a cara no sol, querida. Ou quer dizer, bota as pontas duplas ressecadas no sol. Porque eu tinha postado essa foto aí. E tava parecendo que o meu cabelo tava bem ressecado. E aí, gente, o povo acabava comigo. E como eu já fazia vídeos pro YouTube, uma vez ou outra, mas eu fazia. No dia 26 de julho de 2015, eu resolvi falar pra vocês que eu ia deixar o meu cabelo ficar natural. E eu tenho um pedacinho desse vídeo aqui. Vou mostrar pra vocês algumas partes agora. Então, gente, eu tomei uma decisão muito séria. E muito difícil até. Que é de deixar o meu cabelo ficar virgem. Vai demorar muito. Eu vou ter que ter muita paciência. Mas foi o que eu achei melhor pra mim. Teve um tempo atrás que eu meio que tive... Não foi um corte químico, mas eu fiz uma descoloração que quebrou muito o meu cabelo. Deixou o meu cabelo, assim, com pedacinhos muito pequenos aqui em cima. Fiquei muito mal. Meu cabelo tava horrível. Eu não tava feliz com o meu cabelo. O que eu quero dizer pra vocês é que eu cansei da química, sabe? Eu não quero mais fazer a descoloração no meu cabelo. Eu vou deixar o meu cabelo ficar virgem. Então, nesse dia, eu resolvi me abrir com vocês e falar que eu ia conseguir. E eu me senti segura de que eu ia conseguir. De que não ia ser fácil, mas que dessa vez eu ia conseguir. Eu tomei essa decisão, mas não tirei o mega hair. Porque se eu tirasse o mega hair, eu ia ficar com o cabelo, assim, aqui. Aí, depois disso, eu tive uma decisão que foi muito difícil também. Tava chegando perto da manutenção do meu mega hair. E eu pensei, e aí? Assumo o cabelo que eu tô no momento ou coloco o mega hair de novo? E aí, eu pensei, pensei e falei. Quer saber? Vou assumir o cabelo que eu tenho. É o cabelo que eu tô no momento porque eu destruí, porque eu fiz isso com ele. E eu vou assumir esse cabelo. E acreditem, se quiser, essa daqui é a minha última foto com o mega hair. Porque foi nesse dia que eu resolvi que eu não ia mais ficar usando outros mega hair. Fiquei com o cabelo destruidíssimo, gente. Todo ressecado, mas a raiz já estava bem grande porque eu não estava mais descolorindo. Aí, eu resolvi fazer o meu primeiro corte e depois tirar o mega hair. Meu cabelo ficou bem curtinho, mas ficou bonito. Tinha muito pouco loiro nas pontas do meu cabelo. E aí, eu já estava um pouco incomodada muito mais com o loiro, porque meu cabelo estava muito dividido. Então, aquilo me incomodou e eu precisava fazer alguma coisa. Aí, eu resolvi fazer o quê? Pegar um matizador escuro, matizador de cabelo preto e passar só onde tinha loiro. Porque o loiro estava descolorido, ele ia pegar, fixar. Aí, fiz isso no meu cabelo e o meu cabelo ficou todo pretinho, assim. Fazer isso no cabelo me deu mais motivação pra eu continuar. Porque eu tive uma noção de como eu ficaria e eu me senti muito bonita. Aí, depois disso, gente, ele foi crescendo mais e mais. Essa foto aqui foi em setembro, quando eu vim morar na Tijuca. Eu já estava com 20 anos. Aí, nessa foto, ele já estava bem maior. Aqui, ó, a menina propaganda do Guanabara. Já estava com o cabelo bem grande. Meu cabelo já estava aqui, assim. Só que, como ele era muito repicado, ele não dava pra ver que estava muito grande, sabe? Aí, daqui pra frente, é só o cabelo crescendo, desenvolvendo, ó. Eu de unicórnio, o cabelo já estava bem maior. Eu fazendo propaganda da Gota Dourada, o cabelo já estava maior ainda. Aqui, eu fazendo propaganda da Beauty Solution. Essa daqui foi muito comentada, o pessoal falando que estava bem grande. Essa daqui, ele estava bem maior do que nas outras que eu mostrei pra vocês. Porque o meu cabelo, ele vai crescendo, assim, muito rápido, gente. Só que eu não vou conseguir enxergar. Agora, os outros falam pra mim, aí eu vou lá, fico comparando foto. Ah, cresceu. E essa daqui que eu postei no meu Instagram em outubro, que eu dei um cortezinho de leve nas pontas. Pra poder ele ficar mais forte, porque eu já estava sem cortar um bom tempo. E depois de outubro, a última foto que eu postei do meu cabelo, foi essa daqui que eu postei semana passada. E agora, depois de todas essas fotos pra vocês, o meu cabelo, hoje em dia. O tamanho que ele tá. Não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil passar por todos esses processos. Mas acredite, eu tirei forças de mim mesma. Você precisa ter foco, determinação. Falar que vai conseguir. Porque as pessoas vão falar que você não vai conseguir. Você mesmo, às vezes, vai achar que você não vai conseguir. Então, você precisa ter, ó, na sua mente que você vai conseguir. Que você é capaz. E que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Você precisa fazer isso. Como eu sabia que minha câmera ia descarregar, tô gravando aqui com o telefone. Então, não repara a qualidade. A câmera é milhões de vezes melhor. E hoje, tá aqui balançando meu cabelo. Tá podendo falar isso pra vocês. Recordar tudo isso que eu passei, é bom, sabe? Porque querendo ou não, isso faz parte da minha vida. Foi uma coisa que eu vivi, uma experiência. E ajudar outras pessoas. Porque diariamente, eu respondo direct, e-mail, comentários. De pessoas me perguntando. O que que eu fazia pra não pintar o cabelo? E, gente, a resposta é. Eu tinha determinação e certeza do que eu queria. Doía realmente não estar como eu gostaria. Era chato que meu cabelo demorava a crescer. Mas, eu fui deixando tudo acontecer no tempo dele. Porque é isso, a gente precisa dar tempo pras coisas acontecerem. Então, coloque na sua cabeça. Que ele não vai crescer do dia pra noite. Mas, ele vai crescer. É só você cuidar. É só você se manter firme. Não fazer química. Que ele vai voltar a ser o que era antes. Então, é isso, gente. Desculpa esse vídeo longo. Esse falatório. Mas, esse vídeo foi uma história mesmo, né? Contando a história do meu cabelo. Então, não tem como ser um vídeo curto. Vocês me perdoem. Mas, eu espero que vocês tenham gostado. E, eu quero que todas vocês que estão passando por isso que eu já passei. Que vocês se sintam abraçadas por mim. E que vocês saibam que vocês podem sim contar comigo. Caso vocês precisem de uma dica. Pode vir falar comigo que eu vou ser todo ouvidos. E vou ajudar vocês no que eu puder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Seu joinha, caso você tenha gostado. Aproveita, fala aqui embaixo se você gostou ou não do vídeo. Qual a parte que você mais gostou. O que você achou dessa minha história toda que eu contei pra vocês. E é isso. Um super beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!